Fala gente, seja bem-vindo ao canal Bruno Ferreira, com mais conteúdos legais para vocês no meu canal E já sabe né gente, curte, comente, se inscreva no canal O link está aqui do meu canal e do Instagram também, corre lá, segue lá Que vai me ajudar bastante e dá o like aí E hoje eu vou mostrar para vocês, tem uma surpresa aí para vocês no meu canal Eu fiz uma camiseta aí do meu canal especial Então, bora aí para o vídeo de hoje que eu vou estar mostrando para vocês E estar soltando muito vídeo aí para vocês aí no meu canal Bruno Ferreira Então, essa aqui gente, é a camiseta que eu falei para vocês no vídeo Fiz ela toda branca né, fiz aqui o símbolo azul né, que é a cor do canal Olha como ficou Comente aí se vocês gostaram ou não Olha como ficou Sempre que eu fazer os vídeos agora, eu vou estar com ela agora gente Eu vou mostrar aqui atrás como ficou Aqui tem um quadro meu né, com as miniaturas Tem miniatura aqui que eu tenho que mostrar para vocês ainda gente Que aqui está bem misturado Então, eu vou virar ela aqui Aí como ficou Foi a primeira camiseta aí do canal que eu fiz né gente Mas depois, claro, eu vou fazendo outras aí melhores mais para frente Eu coloquei o símbolo aqui né, o nome Digitando assim já no YouTube você já me acha E o meu Instagram também Corre lá, segue Se inscreva lá também Foi bem básica né, mas ficou Na minha opinião ficou bacana Então, depois comente aí que eu vou estar de olho aí em tuos comentários Lembrando que eu vou Ó, aqui está o canal né Tinha feito o vídeo, soltei Quem não viu Corre lá e assista Está bem bacana esse vídeo E depois tem surpresa aí para vocês ó Soltei um spoiler aí ó, para vocês Vou estar fazendo um vídeo em breve dessa Ferrari aqui Top Vou colocar ela aqui E Lembrando né Que eu não esqueci gente ó Do Colocar aqui, não sei se vai Sujar Do projeto Aí É Da Dodge Ram Que eu falei que eu ia Modificar ela né Então eu quero que vocês comentem aí Qual cor Para a gente pintar ela aqui Ficaria legal Eu vou tirar todos esses adesivos Esses aqui ó Vamos fazer aí um Uma personalização aqui nessa Dodge Ram Eu estava Primeiro tem que começar tirando Esses adesivos ó Vou até Porque com a mão é ruim Mas Eu vou começar a iniciar esse vídeo É Tirando Os adesivos Gente Eu vou ter que ter As ferramentas né Eu tenho É uma tinta Preta Não sei se toda Preta ela ia ficar legal Ou uma cor É Tipo assim ó Uma azul assim Será que ficava legal Ó Um vermelho Tipo a Ferrari Se bem que ó Cor branca Mas fazer uma cor É Diferente Gente Então Pode dar os palpites aí A primeira Tag aí que vai ser né É Qual cor Eu depois eu vou estar pesquisando aí As cores E eu vou estar mostrando pra vocês aí É No vídeo Mas eu pretendo pintar ela display Eu tenho ali um preto Mas é É um preto fosco Eu vou até pegar pra vocês verem Depois Então Eu vou tirar Todos esses adesivos Gente Eu vou ver aí Qual cor Mais bacana Eu quero que vocês comentem Fazer essa etapa Tirar tudo Depois pintar E depois a gente vai Vai fazendo as outras etapas Ó As rodas Outra cor Tudo Vai ser aí o O mascote aí Do Do canal Esses adesivos Eles grudam bastante Tem que passar um Um produto Até o veja mesmo É Já solta Se bem que Até que não está tão difícil E depois eu vou colocar a pilha Para a gente ver Só as funcionalidades Que tem Assim né Mas Eu queria que vai ser bacana Gente Eu já tinha soltado Uma parte Do que eu ia fazer Depois eu pintando E tudo Eu vou estar soltando Aí parte 1 Parte 2 Parte 3 Essa aqui Já foi uma etapa Aí que está Está começando E eu pretendo Pegar um lugar Só para fazer As personalizações De miniatura Tipo uma Uma garagem Então Lembrando Que depois Eu vou estar soltando Um vídeo Ali Da Ferrari Que vai ficar Bem legal Gente Aquela Ferrari Ali É difícil Que eu Acabei ganhando E eu vou estar Mostrando para vocês Aí Esse vídeo Aí Essa Ferrari Aqui Ficou Uma das minhas Prediletas Olha Ali eu já tirei Né É muito adesivo Gente Eu tenho que tirar Tudo isso aqui Esse 4x4 Até que eu achei legal Posso estar tirando E guardando Para depois É Está colando Né Mas essa Dodge Run Eu achei muito louca Então Eu creio Que personalizar Ela vai ficar Legal E A Ferrari Que eu estava Falando Eu mostrei Para vocês Né Aí Uma Previa Está aqui Eu não vou soltar Muitos spoilers Mas Bem bacana Essa aqui É legal Aí eu vou fazer Dessa E vou juntar Minhas Ferrari Também Que eu tenho Essas 3 É maiores Que as da Hot Wheels Essas aqui É de outra Marca E as minhas Da Hot Wheels Estão aqui Está vendo Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu vou Estar fazendo Um vídeo Para vocês Também Dessas Aqui Com calma Essas aqui São todas A Hot Wheels Gente Ó Todas Todas A Hot Wheels Então Bora aí Curte Comenta Se inscreva No meu canal Eu vou Estar soltando A inicialidade Deu Vou montar Uma partezinha Aqui Só para Estar Já tirando Tudo isso E a gente Fazer A parte Dois E também Foi a apresentação Da minha Camiseta Do canal Então Já sabe Curte Comenta Se inscreva No meu canal Tem vídeo Novo Aqui E Só tenho Agradecer A todos Vocês Do meu Canal